O Corpo de Bombeiros Militares foi acionado para combater um incêndio em um veículo no setor Vila Alagoana, mais precisamente no cruzamento da rua 24 com a avenida Roraima. Populares vieram até a sede do batalhão, já que fica aqui nas proximidades. O caminhão autobomba-tanque foi deslocado, assim como uma equipe que, chegando até o local, já deu início ao combate ao incêndio. De acordo com informações repassadas pelo próprio Corpo de Bombeiros, a proprietária do veículo informou que o veículo teria passado por reparos mecânicos e, logo após ter saído da oficina, acabou pegando fogo, muito provavelmente por uma falha elétrica. No local, os bombeiros fizeram o combate das chamas, já que as pessoas que estavam no local acabaram informando que, com o extintores de incêndio, tentaram combater as chamas, mas essas tiveram reignição. Após feito o rescaldo do incêndio, o veículo foi removido com o auxílio de um guincho. A equipe já retornou para a sede do batalhão. Ninguém ficou ferido e, neste caso, apenas danos materiais foram registrados. As imagens são de Marcelo Moreira e a reportagem é minha, Jair Inocêncio, para o programa CIL TV Notícias.